De olho na proibição dos canudos de plástico, uma realidade em vários municípios brasileiros e em muitos países da Europa, uma empresa instalada em Novo Itacolomi deve lançar até o final desse mês um produto que afirma ser inédito no mundo. São canudos biodegradáveis, produzidos com madeira de reflorestamento e impermeabilizados com cera de abelha, 100% orgânicos, que não agridem o meio ambiente. Os planos são ambiciosos. Em fase final de instalação de maquinários, a empresa tem quatro funcionários, mas planeja chegar a 200 até dezembro. Para isso, aposta no diferencial ecológico dos canudos, para conquistar o mercado nacional e internacional. Ele é feito de madeira, a madeira é de reflorestamento e estamos industrializando, pensando no meio ambiente e em gerações futuras. E esse produto, ele é inédito? Ele é inédito, não existe no planeta, então é do Paraná para o mundo. Me conta qual é o diferencial desse canudo? É quase o melhor em termos de biodegradável e sustentabilidade para o meio ambiente. Por quê? Porque ele é de madeira de reflorestamento e como a madeira na água, a madeira puxa a água, a gente também impermeabilizou. E a impermeabilização é feita com cera de abelha. Então, não tem aquele produto químico, né? A cera de abelha natural não vai fazer mal para quem utilizar esse canudo. Exatamente. E tem uma vantagem. A cera de abelha, ela naturalmente é antibactericida e antigemicida. Então, ou seja, não ajunta fungo, não ajunta bactérias, é só lavar e reutilizar. A diferença para os outros canudos que nós temos também de reutilizados, metal, vidro, é que o brasileiro ainda não tem a cultura de guardar. Então, assim, ele vai descartar em algum momento o canudo. E o nosso canudo, ele é orgânico. Então, se jogar mil canudos na rua, vai virar lixo, mas não vai agredir o meio ambiente. Se jogar no mato, não vai virar lixo, porque ele vai virar adubo depois que se decompor. A madeira de reflorestamento é qual tipo? Nós estamos utilizando pinos, tá? Ainda queremos fazer o teste com eucalipto, mas estamos utilizando pinos. Aqui da região de Novo Itacolome, o que você utiliza aqui das pessoas, dos moradores? A madeira, por enquanto, não é daqui. Não, não é daqui. Aqui tem bastante eucalipto que ainda nós vamos testar. Mas, coincidência ou não, que eu não acredito muito, nós temos vários apicultores aqui. Então, a cera de abelha, praticamente, nós estamos consumindo quase que de todos os apicultores aqui. Nós já estamos sendo comercializados aqui mesmo na cidade. Eu percebi que a empresa está em processo de estruturação, né? Quanto tempo que vocês estão instalados aqui nesse barracão? Nós estamos aqui já faz um ano. E vamos começar a comercializar nosso produto daqui duas semanas para o Brasil e para o mundo. O maquinário chegou, vocês estão instalando, fazendo os testes para começar a produção? Isso, isso. O último maquinário que chegou é o de impermeabilização, que tivemos que desenvolver. Fizemos com o pessoal de fora, inclusive, e chegou em dezembro. Estamos fazendo os testes agora. O prefeito de Novo Itacolomi, Moacir Andreola, torce para o sucesso da empresa, que ganhou apoio da prefeitura com a sessão do barracão no Parque Industrial 2 do município. Para nós é muito importante, em cidade pequena, é difícil você atrair alguma empresa que se instala no município. E a intenção nossa, desde o primeiro mandato até agora, uma das nossas frentes de trabalho, uma das nossas prioridades é a geração de emprego. E a gente teve a felicidade do empresário desses canudinhos, o Leonel, ter nos procurado. E a gente sentou, discutiu e ofereceu um barracão para ele. E a gente sabe do potencial que tem esse material. Nós estamos construindo um outro barracão maior, de 500 metros quadrados, onde que ontem mesmo nós estávamos tratando já nesse assunto. Ele tem uma expectativa muito grande, se Deus quiser vai dar certo. E o nosso objetivo é gerar emprego, agregar mão de obra e segurar a população em nosso município. A gente fica feliz porque, nesse último censo, nós tivemos um crescimento populacional de 43%, talvez seja um dos maiores até do Paraná. Eu acredito pelo que a gente oferece. Só que nessa rua, nesse Parque Industrial 2, são 16 pequenas empresas que estão aqui gerando emprego. Seja 1, 2, 20 ou 30 empregos, para nós é bastante. Com a população, recentemente, que ainda estava de 2.800 habitantes, nós passamos para 4.061. Então, isso ali se dá com certeza, claro, para o atendimento que a gente tem na saúde, atendimento à educação, à infraestrutura do município, mas, principalmente, a família procura emprego. E aqui, graças a Deus, a gente está incentivando. Mão de obra hoje começa a ficar difícil em todos os municípios. Nós temos várias confecções que agregam um número grande de mão de obra. e nós estamos diversificando, buscando as outras atividades. Aqui já tem essa empresa que está se instalando de palitinho, tem outra de kart cross, tem metalúrgica, tem cerealeria, tem estofaria, né? Enfim, tentando diversificar para ter um melhor aproveitamento da mão de obra. E aí E aí E aí Obrigado.